Você foi lá pra destruir a minha vida. Fui. Fui, sim. Você não presta, cara. Eu ia fazer a tua padeira pro teu tio na frente da cambada toda. Você assume. Você tem a cara de pau de assumir. Assumo, sim. A cachorrada que você fez. Assumo, sim, porque eu sou verdadeira. Eu não presto, mas eu sou verdadeira. Você é verdadeira. Você é uma cobra, traiçoeira. Você é vingativa. Você quase destrói a minha vida porque tava com dor de cotovelo. Eu fui te destruir porque você merece. Agora me deixa trabalhar que eu preciso ganhar dinheiro. Não vai ficar daqui assim. Você não vai... Você não vai me deixar falar... Isso vai ficar... Eu disse não... E ela não vinha... Mandei um sim... Logo servi... Então pensei... Ela é bela... Porque não com ela... Se é que foi bom... Se é que foi bom... Por que é que você não disse a verdade? Eu sou otária! Por causa daquele piripaque? Foi. Eu preciso... Foi só por causa daquilo? Foi por isso sem que saco. Então por que depois, quando você ficou bom, você não foi lá e disse a verdade? Não, não, não. Fala, sai daqui. Sai daqui. Já tá atrapalhando a minha querida dela. Sai. Desde quando você sabe o que aconteceu lá? Eu sempre soube. E não te entreguei antes porque eu não quis. Não vou te entregar nunca porque eu te amo. Eu sou idiota, eu sou estúpido. Você não merece que eu te ame. Mas eu te amo, porra. Porque eu sou mais idiota que você. Mas eu não sou dedo duro. Eu não sou mulher de entregar o homem que eu amo mesmo, ele não prestando. O que me empresta a você? Eu sei que não vale nada. Tu é bandido. Eu sei que não vale nada. Você é a cachorra mais burra aqui desse calçadão. Porque só você não viu ainda que eu amo você também, sua cachorra, sua piranha, sua bandida. Ai, garota, eu gosto assim. Difícil por sempre. Eu sei que não sei. Eu sei que não sei. Eu sei.